Hoje eu estou resumindo aqui no meu social house uma pessoa que eu não tenho adjetivos para qualificá-la. Primeiro porque ela é do coração, amiga, irmã, confidente, nos dias de tristeza é para ela que eu ligo, nos dias de alegria é com ela que eu quero comemorar, mas independente de qualquer coisa, é uma profissional tão, tão respeitada e uma profissional tão maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão adorar quem está aqui comigo, que é Brunete Fracaroli. Bru, eu não preciso nem dizer que eu te amo, né? Que a nossa amizade, gente, olha, é de muitos anos, muita experiência para contar, muitas que podem, muitas que não podem, tá? Léo, só você, porque o amor que a gente sente um pelo outro realmente é indescritível entre profissionais, né? É parceria, né? É uma parceria muito louca. E esse amor nasceu praticamente numa casa cor, que foi quando a Brunete entrou e foi amor à primeira vista, ela veio conversar comigo, eu já estava na minha segunda, alguma, eu tinha feito umas duas e a Brunete entrou. E nós casamos naquela casa cor. Bru, me fala uma coisa, nós estávamos conversando, eu estava conversando com os colegas, da dificuldade desse ano, né? Da gente montar casa cor, mas da importância da gente estar aqui presente. Porque eu acho que nós, que somos de uma geração que fizemos as primeiras, de uma geração que a gente acompanhou tudo o que vem acontecendo no nosso segmento, nós marcamos agora uma etapa diferente. Uma etapa diferente, mudar os costumes, mudar os hábitos. E nós estamos aqui firmes, fortes, sobreviventes e acreditando. Me fala como que foi para você montar essa casa cor. Ai, Léo, quando eu fui convidada, eu fiquei exatamente como você, muito reticente. Porque nessa pandemia, apesar da gente estar trabalhando firme, fortes e corretos, e aqui, a gente fica com um pouco de receio de encontrar pessoas, de pegar Covid, de não ter material para você expor, porque a gente tem que contar com os fornecedores. Então, foi uma aventura. E eu acho que agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, já que nós estamos vivendo essa reabertura dos espaços, que Casa Cor enfrentou tudo isso, convidar os nossos amigos, está certo? para virem visitar e conferirem o teu espaço e o meu. Embora sejam pequenos, porque nós ficamos com espaços pequenos, perto de vários outros gigantes que tem na Casa Cor Maravilhosa. Mas nós quisemos encolher. Eu fiz questão de fazer um espaço menor para me encolher e para mostrar que em 70 metros quadrados, a gente consegue fazer uma coisa linda. E fazer um estúdio que caiba, uma cama, que caiba um sofá, que a pessoa possa morar. Porque hoje em dia também as pessoas estão se encolhendo. Os espaços são menores. Tudo é menor, tudo é mais caro. E as pessoas estão morando sozinhas mais cedo. Porque antigamente você morava com os pais até 30 anos, até casar. Hoje não, com 18, 19, você já está na sua casa. E eu acho que hoje realmente as pessoas estão facilitando. Por isso que eu acho que a gente está muito atrás de tecnologia. Quando eu pensei aqui nesse espaço Social House, foi justamente isso. Poder integrar, poder compartilhar e justamente poder entender essa nova geração. E nós que somos jovens dessa nova geração, entendemos perfeitamente bem. Tudo! Léo, amo você demais, Léozinho. Torei te ver. Nós vamos passear junto pela Casa Cor, porque nós gostamos de fazer isso, tá pessoal? Olhar espaço por espaço, um por um. Fazemos isso há anos. Vamos fazer isso de novo. Espero que vocês também venham conferir o nosso espaço. Venham, sem falta. Adoro! Pessoal, hoje eu estou com uma responsabilidade muito grande aqui. Eu já fiz um monte de entrevistas, um monte de troca de bate-papo, mas hoje eu estou com uma pessoa que tem uma bagagem tão grande que eu fico até preocupado se eu vou conseguir me sair bem. Nós estamos aqui com o Claudio Macedo, da W Torres Entretenimentos, que vai nos falar o que ele achou, qual foi o impacto dele ao ver um espaço que é um estacionamento transformado no que a Casa Cor conseguiu transformar. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Casa Cor, pelo convite de estar falando aqui com vocês. Putz, o impacto foi gigante. Eu acompanhei desde o começo, desde a primeira visita, quando vieram conhecer aqui o rooftop do nosso estacionamento do Allianz Parque. E fui acompanhando as obras. Chegou no momento que eu falei, não quero mais ver. Não quero mais ver, eu quero ter o efeito uau, eu quero ter a surpresa. E aí, dois dias antes da Premiere, o Benjamin me convidou para poder vir aqui e conhecer o espaço, ver como é que estava. E, cara, eu fiquei cinco minutos totalmente transtornado. Eu olhava, eu não sabia onde eu estava, eu tentava me identificar se eu olhava a Casa das Caldeiras, tá, tá pra lá. Aí eu andava mais dois espaços, já não sabia onde eu estava. Então, assim, foi um efeito muito bacana de transformação mesmo, né? Um lugar que eu conhecia, cara, com a palma da minha mão, eu estava aqui todo dia, acompanhei as obras. E, de repente, ter essa virada de chave vira a Casa Cor, que é um mundo acontecendo dentro do Allianz Parque, que é um outro mundo acontecendo dentro disso. Até eu me surpreendi, porque a gente vinha aqui durante a obra e a gente ficava em dúvida, né? O que vai acontecer, porque aqui é um bloco de concreto. Como nós vamos fazer esse bloco de concreto, ficar aconchegante, ficar convidativo? Eu vou te falar a verdade, até eu me surpreendi. Eu acho que deu um resultado tão aconchegante, uma coisa tão bacana, que é prazer você caminhar. Eu já fiz essa Casa Cor, eu já, cada cliente que vem tem que fazer esse percurso. Eu já fiz dez vezes e, assim, é agradável, né? Eu acho que é gostoso o visual. Eu falo que a Casa Cor, Cláudia, ela tem uma fada mágica, tá? Tá uma bagunça, parece que nada vai dar certo, vem uma fadinha. E são todas, tá? Porque eu já fiz 40, tá? Vira a chave, bá, plim! E realmente fica incrível. E você sabe que eu estava falando com você há uns minutos atrás, e eu fiquei surpreso de saber o que englobe isso daqui, tá certo? Conta um pouco pra nós do que vai acontecer e o que vai ficar de bom dessa Casa Cor para o Allianz Parque. Legal, legal. Então, o Allianz Parque está passando por uma transformação agora, né? Que a gente chama de Arena Viva. Então, pensa que é um estádio de futebol, que o propósito principal é servir o jogo de futebol, né? E aí vieram os grandes shows, virou a casa dos grandes shows internacionais do Brasil. Mas isso é um terço do ano, né? Que você ocupa. Então, tem dois terços do ano que o Allianz Parque fica fechado, fechado pro público. É um espaço super bacana, um espaço bonito, um design incrível. E que as pessoas não poderiam vir aqui e usufruir disso. Então, a gente começou esse projeto de dar um novo propósito para várias áreas do Allianz Parque para que possam ser visitadas por outras pessoas que não venham ao futebol ou não venham ao show e nos dias que não tem futebol ou show. É o projeto que a gente chama de Arena Viva. Então, essa ressignificação do rooftop, do estacionamento aqui do Allianz Parque para virar o Parque Mirante, que é uma casa de eventos para 2.500 pessoas, veio desse projeto. E daí também vai vir o co-working que a gente vai inaugurar semana que vem. Vai vir um outro restaurante que a gente vai inaugurar na semana seguinte. Em dezembro, mais dois restaurantes. Então, assim, esse projeto de transformação de um ativo imobiliário fantástico no meio da cidade de São Paulo. Olha, eu te diria o seguinte, que para eu encerrar, vou te dizer que eu estou vendo três vantagens. Uma, que eu vou virar um cliente VIP, tá? Então, Allianz Parque, agora, depois desse meu papo aqui, eu acho que eu vou ser cliente VIP, tá? Não vai ter show que eu não vou vir, tá? E dizer que, assim, eu acho que eu que faço Casa Cor, desde a primeira, eu estou muito feliz de estar aqui, orgulhoso de ter participado. Então, me sinto como um dos mais antigos da Casa Cor. Antigo, eu não vou falar mais experientes. Da Casa Cor, de te agradecer e agradeço a oportunidade que vocês nos deram da gente poder construir tudo isso daqui e estarmos juntos. Léo, pelo contrário, tá? Eu que agradeço, agradeço mesmo a você, agradeço a Casa Cor, Benjamim, Lívia, Darlan, toda a equipe da Casa Cor. Desculpa, eu não consegui falar o nome de todo mundo, mas, sim, é uma oportunidade incrível, é um momento, eu diria, histórico mesmo, da própria Casa Cor e do Allianz, a gente ter juntado mãos para isso. A inauguração do Parque Mirante, com toda a equipe do Parque Mirante. Então, assim, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a todo mundo que está vindo e está experimentando essa nova jornada, que é estar dentro de um estádio de futebol, respirando o Casa Cor. E muito obrigado, pessoal, de verdade. E espero a gente, no próximo show, poder estar todo mundo abraçado, se Deus quiser. Estaremos, estaremos. Está vindo por aí já. Obrigado, hein? Obrigado, Léo. Eu vou agora conversar com uma pessoa, que para mim é um pouquinho mais fácil, porque eu acho que eu tenho uma certa intimidade com ele. Eu estou na Casa Cor há 33 anos, ele está há 10. Então, há 10 anos que ele me conhece, e nós nos conhecemos, e sempre fomos parceiros, parceiros cúmplices, e eu tenho sempre que agradecer, porque ele sempre facilitou o meu caminho aqui, sempre nos ajudando muito. O Benjamim é o diretor executivo da Casa Cor, e nós vamos perguntar para ele como que foi essa mudança, porque todos sabem, né, tantos anos no Jockey, nós já estávamos acostumados a ver aquele evento, como foi essa mudança tão radical. Benjamim, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos, e vamos entender o que está acontecendo com a Casa Cor. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui. Sempre muito gostoso. Você, desde o começo, sempre recebeu muito bem, sempre foi uma referência, né? Não é à toa que você tem 33 Casas Cores São Paulo. A gente sabe que você tem participação no Rio, participação em Miami. Então, você também sempre traz muito essa história e ajuda, e tem esse poder de reinvenção, que é uma coisa muito legal. Eu gosto até de contar que eu estou há 10 anos no Grupo Abril com a Casa Cor, mas eu conheço a Casa Cor há muito tempo, eu lembro da Casa Cor, eu fui para a Casa Cor desde criança, com a minha mãe, eu ia nas primeiras Casas Cores, meio ali nos jardins e tal, depois trabalhando no Unique, sobre a gestão do Jim Bério, eu fui patrocinador da Casa Cor, muito antes de eu vir trabalhar, já acompanhava o seu trabalho de muitos outros, sempre fui um fã da Casa Cor, sempre trabalhei em eventos. Então, foi muito gratificante, foi uma sorte muito grande, quando eu vim trabalhar no Grupo Abril, tinha acabado de terminar a aquisição da Casa Cor, e foi aí que minha história começa com a Casa Cor. Sem dúvida nenhuma, esse foi um dos anos mais desafiadores que a gente teve, e você como participante pode até contar um pouco sobre isso, mas eu acho que depois de 14 anos no Jóquem, estava na hora da Casa Cor fazer uma mudança, eu acho que vinha aí um movimento da cidade de São Paulo, que está passando por várias concessões e retrofits, que é o caso aqui do Aliança, que é um projeto do Edu Rocha, que ele interessava a gente também por essa versatilidade de um novo espaço, numa localização diferente, e aí a gente comprou esse desafio que estava na hora da Casa Cor mudar. Então, a Casa Cor, como você sabe, participou de muitas, ela nasceu itinerante e ela estava, acho que sentindo um pouco falta desse elemento itinerante, eu acho que ele é mais um desafio que vem mostrar a criatividade da Casa Cor, dos arquitetos, dos artistas que participam, de todos que ajudam a montar a Casa Cor. Então, essa coisa de sair do Jóquem e vir para o espaço novo, com uma nova vertente urbana e ter uma nova implantação muito desafiadora, que mostra a criatividade da plataforma Casa Cor e de todos esses artistas que vêm trazer seu conteúdo e mostram. Então, realmente, a gente não podia estar mais orgulhoso do evento desse ano, acho que realmente a gente veio para mostrar a força, o talento da Casa Cor, num ano tão desafiador que, muito questionado, né? A gente realmente saiu do espaço que a gente estava há 14 anos, a gente voltou, foi o primeiro grande evento, a fazer um evento presencial, pandemia, né? Pós-pandemia. Realmente o primeiro. Realmente o primeiro evento de grande porte a fazer pandemia, seguindo todas as regras, trabalhando em parceria com os órgãos públicos, com o Allianz, que foi muito importante, porque o Allianz tem uma estrutura muito profissional para receber eventos de grande e médio porte. E isso a gente sentiu. E isso facilitou muito a nossa implantação. Bom, eu agora te diria o seguinte, já estou ansioso para saber onde vai ser, tá? Imagino que com certeza será uma surpresa, só te garanto uma coisa, me convida e se não me convidar eu vou estar lá no dia. E se Deus quiser vamos estar junto de novo. Já está convidado, Léo. Não preciso dizer, eu tenho certeza que você, eu não preciso nem sair consultando todo mundo, você é parte muito ativa e forte. E realmente a gente gosta muito. Essa turma aqui em 2021, nesse ano muito desafiador, redobrou sua confiança na Casa Cor em participar. Realmente não era um ano fácil, era um ano de muitas perguntas. E o sucesso que a gente está tendo vem para mostrar... Nós arquitetos vivemos um pouco da vaidade, você sabe disso, né? Tem coisa melhor do que você terminar o teu ambiente e as pessoas passarem e te elogiarem? Não tem. Pode ser até que alguns não gostem, mas tomam de elogia. Então vem cá, isso daqui para o ego da gente, para a realização profissional, não tem coisa melhor. Eu falo que para mim é uma época do ano que já faz parte do meu calendário. Meu escritório já sabe que X arquitetos vão ter que se dedicar a Casa Cor. É o único momento que eu tenho que eu falo, eu não tenho a cliente para dizer não gosto e o marido para dizer não pago. Então como pode tudo, é o meu momento de glória. Exatamente, é engraçado porque você contou e a gente tem essa sua frase anotada, eu acho ela muito bacana. Como é para vocês profissionais fazerem uma Casa Cor onde vocês realmente não têm essa figura... Não tem limitação, né? Não tem, não tem... O cliente, você acaba sendo... Você inventa a tua história. Eu acho que é um momento realmente de realização. Por isso que eu estou sempre nele. É um momento do ano que você se realiza, você pode fazer o que você tem vontade. Lógico, a gente se adapta às vezes a um fornecedor, a um material que querem lançar, mas tudo isso é teu livre-arbítrio. Você não tem posição nenhuma. Então, para mim, é um momento de muita alegria. Eu só tenho a agradecer a vocês. E você ainda tem uma capacidade, porque participar de tantas não é fácil, de se reinventar ano a ano, né, Léo? Eu acho que a gente consegue ver, inclusive, aqui no Social House, essa demonstração da sua capacidade, né, que fica muito legal. E eu também, além de ansioso para fazer o 35º ano, estou ansioso para ver qual vai ser a sua participação lá. Então, vamos aguardar juntos. E, se Deus quiser, vamos... O ano que vem está comemorando de novo. Obrigado, viu, Benjamim? Obrigado a você e nos vemos ano que vem lá. Se Deus quiser. Ainda nos vemos muito por aqui nos almoços. Não, ainda tem até 15 de novembro aqui. Temos muitos, muitos dias juntos.